Meu amor Na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola Um irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão Que nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Meu amor não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois as luzes todas acesas Paraíso os artificiais E se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado Nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Que não quero deixá-lo na mão Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro O meu amor eu lhe juro O meu amor eu lhe juro E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Uh, 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 uh Banzesa Uh, uh Banzesa Tchau, tchau. Tchau, tchau.